Música E você não viu quem matou nós, não? Foi o mesmo cara? Só que a gente filha aparece pra... Pra você ver a banal. Pra você ver a banal, tipo, que tá sendo meio puro. Olha aí a banal, tipo, o sal do Brasil. Ainda bem que tem ali qualquer coisa. E aí eles vão embora por causa disso. Já pônei essa batinha e acharam que tava cheio de banal. Já pônei esse banal no copo. Já pônei esse banal. Já pônei esse banal. Quero um bootchaper. Quero um bootchaper. Quero um truque. Eu sou o bootchaper nem me sobrenome desse banal. Eu não tava ali assim, né? Quero um bootchaper. é. Ele vai... Uma segunda. O terminal está quase pronto. Pegou o helicóptero? Parece que você subiu. Você está em cima aqui já? Não. Não, não. 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 Não ta bem, já tem outro drop lá pro lado da água, ta bem nojo dele. Livando eles aí também. Um lado que cai lá, cai no meio. Um purificador. Não, não pode deixar. Então o que é pior não é? E pra onde? Vamos ver o que tal, tem esse dali. Não tem nenhuma casa de dois andar, né? Um, pior que não. Mas cai sobre um drop com esse lado aqui. Ixi, caiu pra fora. Pode sair. Vamos pra Pyrton. Esse tem um. One of these. o Pyrton. Ops, ops. Tá, quem quer diligência? Vaiosh, pode? É, vai. Chá! Ops! O que é isso? Obrigado. E aí E aí E aí Eu acho que está vindo o carro de carro E daí me tira Fecha a porta, fecha a porta Caralho Eita porra, onde está ele? Estou tentando coisa aqui Não estou conseguindo fechar a porta Que fica aparecendo até as coisas Isso É só Eu vou te apartar Desculpa, tá Desculpa, tá Desculpa, tá Desculpa, tá É um sonho? Caralho, dois mortos Tem mais, né? Olha aí, seu otário Agora vai ficar aqui em cima até fechar a cifra Nossa casa era de povo O que é isso? O que é isso? Oi Nossa mãe, e o cara ainda estava de ponte de gaste e ele está para ajudar a matar Ah Foi você? Eu não Agora ele vai ter que sair, o helicóptero não tem mais, não sabe Ele vai para cima? O helicóptero já era aqui Ou vamos esperar mais para fechar a cifra, está muito longe Ih, tem um carro aí Alguma coisa aí Não era eu que desci aqui Acho que não, parece um negócio amarelo Ele está muito bem assim, cara Tinha com um carro Está vendo alguém aí de cima? Tem alguém subindo, acho Eu estou aqui na porta Estou atirando Acho que se fosse o primeiro eu teria que atacar A gente já tem dois caras Ok, ok Ok, eu estou subindo, estou subindo Ele está lá por cima? É, eu consegui A minha O ataque de dispersão Dá para ver os caras Estão aqui em cima? Ok Aí eu consigo ver os caras pulando de cima Deixa eu ver E eles estão onde agora? Eles estão aqui em cima? Não sei É o... É o... É o... CHQ O nome do cara Nunca vai matar nada Como é que vai fazer daqui? A gente está aqui O que eu matei velho Vou embora, sai Vamos embora Bora, bora, bora Pula daí Olha o meu carinha no plano aqui, bora Acho que ele vai atropelar de carro Ficou lá para trás Ficou lá para trás Quer a boot? Deve de cima Acabei de tomar dinheiro aqui Tem que correr Tenta camperar Deixa o negócio comigo E tem que correr Tenta camperar O que é que ele vai atropelar de carro O que é que ele vai atropelar? É, tem que entrar aí Um caixinho Tá correndo E na verdade O que é que ele vai atropelar? E na verdade Tem que correr E na verdade Tem que correr O que é isso? Achei. Eu não liei. Eu não liei. Não, não deu. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos subir com a perna lá em cima. Que foi terminado. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. A expectativa, da gente, não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Eu não sei que estou atrasado. Isso é uma coisa que você lhe ver. eu acho que eu li ele um pouquinho, porque eu tanquei bastante tinho, ixi, tem alguém aqui? quer que ele tá em baixo? não abriu tá abriu, não tem ficado abriu, não subiu? tá aqui em cima quer que ele? abriu vixi, essa fumaça foi ele tem que tá em baixo ele tá aqui em baixo, em baixo de nós vamos lá pra safe Vamos correr para ela. Vamos correr. Vai reto. Está vindo aqui. Ele está vindo assim. Mentira. Muito bom. Ainda bem que nós ficamos em quarto, pelo menos. Espera aí. Nossa, que mentira. O cara estava atirando pela parede, eu acho. Acho que é hacker. Porque não estava em lugar nenhum. Não, não. o cara só tinha... DLKT Dizendo Eu quase tenho um filho que eu não tenho que ter escutado que ele tentou me matar dela você mas essa parte até foi boa você matou os caras não tinha que matar os caras na verdade na verdade eu vou atirar porque ele parece que eu atirou ele é o que que é eu descarrega nem eu depois não joga então chama o Gustavo depois manda mensagem pra ele se ele quer jogar eu vou atirar então eu vou atirar eu vou atirar